Aqui na Catula Móveis você encontra salas, jantares, objetos, decoração e mais. Estofados de todos os tipos, de todos os modelos que você desejar, com valores imperdíveis, Geraldo, arrebentando, né? É isso mesmo. Olha, pra ter uma ideia, ó, essa daqui é um couro legítimo. Apenas em dois lugares ele está no couro preto, tem também no café. É o café. Olha, lindão, hein? Olha, vou saber o seguinte, R$ 1.200,00 no preço à vista, nessa peça, o cliente shop tour vai levar e tem mais em cinco vezes, R$ 1.200,00 pra você levar um estofado de couro legítimo em cinco vezes no cheque? É isso mesmo, dois lugares, pode vir que ele está levando, tem mais duas unidades. Eu queria chamar a atenção também pra esse modelo, olha, 2,25 metros, nós temos em torno de mais ou menos umas 15 peças, os dois assentos retráteis, e tem mais um detalhe, ele vai até embaixo com rodízio e tem uma trava. Cliente shop tour, apenas R$ 1.960,00 no preço à vista, esse avista vamos fazer em cinco pagamentos. Realmente imperdível, venha pra cá, Avenida Manoel Ribas. 4.200, Santa Felicidade. Telefone. 3.335-4695. Aberto, domingos e feriados das 11h18, venha correndo.